Bom, pessoal, o assunto é o arroz asiático, que o governo Lula insiste em querer comprar. Vamos lá. Juiz dá 24 horas ao governo Lula para explicar a importação de arroz. Por que essa ação, gente? Simples. O que acontece? Com as enchentes do Rio Grande do Sul, Lula fez um alarde que acabou causando uma crise, não de arroz, mas no preço do arroz no Brasil. Quem vai ao mercado se deparou mais ou menos um dia, dois dias depois das falas de Lula, de que o mundo estava se acabando, que o dilúvio chegou, que o apocalipse chegou aqui no Brasil, que ia faltar arroz e que estava pensando em comprar arroz. Menino do céu. Dois dias depois, o arroz estava lá em cima. Isso aí vem de uma série de falas de Lula que causam estragos na economia do país. Falas de Lula já derrubaram bolsa, já derrubaram o valor da Petrobras. Enfim, nem vamos entrar nesse mérito. A questão, gente, é que a própria CONAB, que está junto com o governo nessa onda de comprar o arroz importado, a própria CONAB fez um relatório mostrando que a safra que está garantida hoje está levemente acima da safra que foi utilizada no ano passado. Tem 5% a mais do que o que tinha no ano passado. Então, se você parar para analisar, não tem lógica o governo Lula importar esse arroz. Principalmente com essa ideia de trazer um arroz mais barato. Porque, segundo consta aí, a boca pequena... Eita, chutei o tripé aqui, né, gente? Não foi terremoto, não. Podem ficar tranquilos. Mas, segundo consta, a boca pequena aí... Vai vir 2kg de arroz a 8 reais. Aí o cara em casa fala, nossa, mano, vou comprar arroz mais barato. Não vou mais comprar do outro arroz, que é 8 contos, 7 contos, 6 contos, dependendo do lugar. O que o governo Lula, gente, não fala sobre esse arroz é que esse arroz que está vindo para o Brasil, ele é produzido na Ásia. Alguns dizem que vem da China, alguns dizem que vem... Mas, Fagundi, por que ele não compra do pessoal aqui do Mercosul? Porque Lula arrumou uma encrenca, gente, com alguns dos irmãos aqui do lado. Você entendeu? Lula arrumou uma encrenca com alguns meninos aqui do lado, então ele não vai comprar. Apesar dele defender o Mercosul, de poder ter feito um negócio com o Mercosul aqui, que é um arroz mais idêntico ao nosso... Não, eles vão comprar desse arroz asiático. Esse arroz asiático, ele contém algumas características que chamam a atenção. Primeiro, ele não é igual ao arroz brasileiro. Segundo, ele é de inferior qualidade, o arroz brasileiro. Eu só estou trazendo aspectos por alto, tá? Se a gente fosse aprofundar aqui, meu amigo, há quem diga que usa um agrotóxico nele, que no Brasil não é permitido. Mas não vou entrar nesse mérito, não. Porque tá aquela tuza, não usa, não usa, usa. Enfim, né? A questão, gente, é que isso tem causado grande problema no país por conta da... Da nossa safra estar garantida. E fica a grande pergunta. Por que Lula quer trazer um arroz de baixa qualidade para o país? Que, inclusive, diga-se de passagem, estava estimado um gasto de 400 milhões. Prestem atenção, porque isso aqui vai lembrar governos anteriores. Estava estimado um gasto de 400 milhões. Estranhamente, esse gasto pulou para 7 bilhões. Não parece esquisito para vocês aí de casa? O governo estimou 4 milhões. De repente, o valor sobe para 7 bilhões. O governo Lula quer trazer isso de lá para cá, colocar o rótulo do governo. E aí começa a palhaçada, porque eles querem... A ideia primária era distribuir isso em pequenos mercados, em mercearias. Mercados que tivessem até 5 caixas registradoras. Já agora, o governo mudou essa ideia. De acordo com informações, esse arroz vai para hipermercados, grandes mercados também. E aí, gente, nós temos um problema. Você vê que interessante, né? De um lado, você tem a desculpa do governo Lula taxando a Xenha, a AliExpress, porque diz que está sendo uma competição desigual com o mercado brasileiro. Então, está taxando para poder igualar a competitividade. No caso aqui, veja como funciona, como está diferente. Lula, zero o imposto, sem necessidade, né? Para que um produto entre no Brasil, sendo que a gente tem esse produto no Brasil, só que com impostos lá em cima. E vai colocar esse produto aí nas prateleiras de todos os mercados para competir com o brasileiro. Dá para vocês entenderem isso? Então, tem muita coisa estranha, gente, nessa questão de Lula e desse arroz que vai vir. Péssima qualidade, abaixo do nosso, preço lá embaixo, dois quilos por oito reais, parece. Aí vem o pacote com o logo do governo. Você vê que negócio interessante, né? Bem estilo países que são estatizados, né? Enfim, isso me parece preocupante. Países socialistas é que tudo que você vai comprar tem o logo do governo. Ninguém é dono de nada, ninguém possui nada, o governo possui tudo. Mas, enfim, são coisas estranhas aí que incomodam. Mexe com a nossa economia porque o produtor brasileiro vai ter dificuldade de vender o produto dele. Porque o governo nem baixa o imposto e ele não vai poder competir com esse mercado que vai se abrir para isso. Quer dizer, se é que vai, né? Porque se o arroz é de baixa qualidade, o pessoal não vai gostar muito, não. Então, sem contar, gente, que é um arroz diferente do nosso. Não é produzido nas mesmas, vamos dizer assim, no mesmo sistema ecológico que o nosso. Ecológico, ambiental, não sei como é que fala a palavra aqui, me fugiu. Mas ele lá é produzido num ambiente diferente do nosso. Bom, vamos para a matéria para a gente entender aqui o que o juiz lá do Rio Grande do Sul, um juiz federal, né? Quais são as argumentações, como funcionou isso aqui e o que aguardar dessa decisão. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações. Marca aí a opção receber todos os vídeos. Na descrição você já sabe. Tem a nossa chave Pix. Tá na descrição e no comentário fixado. Uma forma de você colaborar com o nosso canal e ajudar o nosso trabalho. As nossas lives são todos os sábados, às 20 horas, aqui o seu comentário ganha voz. E no final da descrição e no comentário fixado também você encontra o link do nosso Twitter para você não perder nenhuma das nossas matérias. A Justiça Federal do Rio Grande do Sul deu 24 horas à União e à Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, para que expliquem a realização do leilão de arroz importado, marcado para esta quinta-feira, seis, amanhã. O juiz Bruno Henrique, da 4ª Vara Federal de Porto Alegre, solicitou as razões para a compra do arroz importado, uma vez que produtores gaúchos asseguram que não há risco de desabastecimento, apesar dos danos recentes às lavouras. Os deputados gaúchos Marcelo Farrate, Novo, Lucas Redec, PSDB e Felipe Zortemacomozato, ele tá nome novo, alegam que o produto nacional correria riscos com um prejuízo estimado de 2 milhões de reais. Eles moveram uma ação popular que, além de pedir a suspensão do leilão, busca a anulação de portarias e medidas provisórias que permitem a compra de arroz importado sem taxação. Essa intervenção ilegal e injustificável da União Federal tem causado um aumento significativo do preço do arroz não só a nível Brasil, como a nível de países integrantes do bloco econômico, do Mercosul afirmam os parlamentares. Ou seja, essa ação de Lula, gente, não só prejudicou o Brasil, como prejudicou o Mercosul. Você vê que a ação de Lula não é um prejuízo só pra nós aqui no Brasil. O cara é tão, sabe, o negócio é tão fora da curva que prejudicou até os produtos, os produtores do Mercosul. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, ingressou no Supremo Tribunal Federal. STF com uma ação direta de inconstitucionalidade contra a maior importação de arroz e os leilões da Conab nesta segunda-feira 3. O leilão de arroz faz parte de um plano do governo para intervir no mercado interno de arroz. Apesar das estimativas oficiais para a produção de 2024, superarem em 5% registros da colheita nacional do ano anterior. O pano de fundo são as enchentes do Rio Grande do Sul, estado responsável por abastecer por volta de 70% da oferta de arroz do Brasil. É verdade que as chuvas causaram destruição em várias regiões do estado, incluindo grande parte das lavouras. Contudo, relatórios oficiais da própria Conab mostram que maior parte da safra dos arrozais foi preservada. Tá aí a matéria. Agora eu deixo pra vocês aí. Eu, Fagundes, não vou comprar esse arroz, não. Eu, Fagundes, apesar da coisa estar apertada, eu vou continuar comprando a mesma marca de arroz que eu compro, o mesmo tipo de arroz que eu compro. Gente, se vocês pegarem e derem uma... Pessoal que recebe cesta básica do governo, vocês já observaram que o governo coloca o que há de pior dentro dessas cestas básicas? É o resto da rapa do tacho que ninguém quer mais, eles colocam. Outro dia, eu fui pra casa da dona patroa ali e a mãe dela me mostrou um café que ela ganhou de uma amiga dela. A amiga dela mostrou pra ela a qualidade do café. Menino, pense... Ela fez. A gente vê lá. Menino, pense num negócio. Parecia tudo, menos café. Agora o governo Lula quer empurrar arroz de baixa qualidade pra o povo brasileiro, usando como desculpa o que aconteceu no Rio Grande do Sul. É o que eu falo pra vocês. A esquerda tem muito dessas coisas, gente. Se utilizam de uma desgraça pra tentarem se impor. E dessa vez é tentar quebrar o agronegócio. Porque eles querem quebrar o agronegócio. Eles não querem outra coisa. Eles querem quebrar o agronegócio. Comentários pra gente finalizar aqui. Ademir Cecevali comentou... Estou torcendo pra cortar os empregos destes professores que nada ensinam. Não vai fazer diferença. Comentou ele no vídeo. Lula corta verbas da educação para favorecer parlamentares. Está aí. Marcado o comentário do nosso amigo. Por que não é possível fazer os petistas enxergarem isso? Comentou no vídeo. Lula corta verbas da educação para favorecer parlamentares. Por causa de uma coisa, meu amigo. Chamada doutrinação. Lavagem cerebral. Sueli, minha amiga, também. Estadão virou a casaca. Rizos colocou ela aqui. Estadão acusa Lula e Celso Amorim de colocarem o Brasil no eixo do mal. Tá aí, gente. Valeu. Daqui a pouquinho nós voltamos com mais informações.